Hoje o vídeo é fofinho com a Judite. E a gente vai botar uma roupinha de mim nela, né Judite? É, vamos lá, vamos tirar essa aqui, que essa é roupinha de trabalho. Olha a roupinha de trabalho dela. Roupinha de trabalho. Vamos botar a roupinha de mim, né Judite? Vamos tirar aqui a roupinha do neném. Ah, para tirar ela não gosta muito não, porque ela gosta de ficar com roupinha, né Judite? Ela gosta de ficar, mas a mamãe vai botar outra, meu amor. Vou. Ela gosta de ficar de roupinha, né? Mamãe vai botar outra. Vou botar outra, meu amor. Olha que lindinho, gente, tem um chapéuzinho, olha. Olha que linda. Deixa eu ver o chapéuzinho, olha lá, mostra lá. Ponto, muito linda, né? Vamos primeiro botar o pijaminha. Vamos botar o pijaminha. Vamos botar o pijaminha, ela está tímida. Vem aqui, bota aqui a patinha. A patinha aqui. Ponto, olha que linda, gente. Judite, tu engordou. Judite, tu engordou. O pijama não cabe mais em você, Judite. Você está igual um Dunnett. Aqui. Não cabe. O pijama não cabe mais em você, gente. Eu estou precisando de um pijama para a Judite. Como é que eu vou fazer hoje o vídeo, Judite? Tem que fazer dieta, Judite. Eu vou fazer assim só. Vou botar um... Vai ficar igual um super homem. Judite tem que fazer dieta, hein, Judite. Vamos botar aqui o tapa-olho, Judite. Vamos botar o tapa-olho? Pronto. De tapa-olho. Ai, que bonitinha, gente. Eu sei, meu amor. É o tapa-olho, é para mimir. É. Aí. É o tapa-olho, tapa-olho. Ponto. Olha o tapa-olho. Baixa para ver o tapa-olho. Baixa. É o tapa-olho, para mimir. Ela está botando o look de mimir. Pronto. Sapatinho. Olha o sapatinho. Olha o sapatinho, gente. O sapatinho. E tem... Ainda tem aqui, olha. O chapéuzinho. Olha para lá. Judite, a câmera está lá, minha filha. Chapéuzinho, gente. Olha que linda. Acabou de sair do banho, gente. Olha que coisa mais fofa. Que lindinha. É muito fofa. Mãe, agora eu estou confortável, mamãe. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Olha a patinha, menininha. Oh, o tapa-olho. Coisa gostosa.